Não namoras os franceses Vê-te bem no espelho desse honrado banho Que o seu belo exemplo atrai Vai, segue o seu leal conselho Não des desgostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia de aninha Voidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Tens amor às lindas fardas Menina, Lisboa Vê lá bem para quem te guardas Donzela sem recato enjoa Tens oito nantes bravos e valentes Nados e criados cá Vá Tenha mal dos mais decentes Menina caprichosa e má Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia de aninha Voidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, tens cá namorados Obrigado.